E fala jogador, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Memoria RAM E olha só pessoal, você não pode perder o novo servidor avançado do Free Fire Olha só esse novo personagem, olha só esse pet pessoal, que top E sem contar que tem vários prêmios aqui em diamantes que você pode estar ganhando, tá bom? Então pessoal, quer aprender como baixar e entrar aqui no novo servidor avançado? Nesse vídeo eu vou estar te ensinando passo a passo, tá bom? Não tem segredo, é muito simples, basta você assistir o vídeo até o final Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo para você estar entrando aqui E também participando desse novo evento de lançamento de novos itens da Garena, tá bom? Então, dito isso pessoal, já vem comigo porque eu vou sair aqui e vou ensinar o passo a passo para vocês, tá bom? Então você está baixando, botando o código de ativação e também jogando no novo servidor avançado da Garena E bom galera, voltamos e a primeira coisa que a gente vai estar fazendo para instalar aqui Para baixar o novo servidor avançado da Garena no nosso celular É clicar aqui no nosso navegador, tá bom? E aqui a gente vai estar pesquisando por servidor avançado Free Fire Olha só, vai aparecer esse nome aqui para a gente, Free Fire Advance Serve Você vai estar entrando justamente nesse site, tá bom? Lembrando que é um site oficial da Garena E reparem, é justamente aqui para você estar fazendo o download do servidor avançado Mas primeiramente, você precisa estar fazendo o login aqui com o Facebook Eu vou clicar aqui para fazer o login Vai carregar e automaticamente já vai estar fazendo o login aqui na minha conta do Facebook Que também é a conta que eu tenho vinculado o meu Free Fire, tá bom? Lembrando que você tem que dar uma olhada aí Pesquisa facebook.com E olha em que conta o seu navegador está logado E repara se é realmente a conta que você usa para jogar Free Fire E olha só pessoal, aqui para mim já tem Baixei agora para jogar o servidor avançado Parabéns Aí aparece aqui meu código, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo é copiando esse código Então pessoal, não deu para mim estar copiando o código Então eu vou estar anotando aí em um caderno Ou até mesmo em outro celular, tá bom? Vamos para o próximo passo Que é fazer o download aqui do APK Vou clicar aqui para fazer o download, tá bom? Vou clicar aqui nesse botão E olha só, aqui embaixo já vai começar o download do arquivo Reparem pessoal Vou clicar aqui em detalhes Vamos ver se vai carregar mais alguma coisa para a gente E reparem que já está fazendo o download aqui em cima Ele é 606 megabytes E vai demorar aqui aproximadamente 3 ou 4 minutos para fazer o download Então quando terminar o download desse APK Eu volto com vocês, tá bom? É o momento também, é o tempo que eu anoto o código aqui em um caderno Ok pessoal, voltamos O download já está quase concluído aqui, tá bom? Vamos apenas aguardar concluir Lembrando da importância desse código aqui Para você estar anotando aí em algum caderno Ou até mesmo em outro celular, tá bom? Então vamos aguardar aqui Está quase baixando É muito rápido pessoal Para você estar baixando Demorou aqui 4 minutos para mim Vamos clicar aqui em abrir, tá bom? E está abrindo aqui o arquivo que a gente acabou de baixar Olha só E agora vamos instalar ele aqui no nosso celular, tá bom? Quer instalar esse aplicativo? Você vai estar clicando em instalar Vamos aguardar agora instalar no nosso aparelho Vai demorar em média alguns segundos também Já está instalando aqui Lembrando que eu já anotei o código É muito importante você ter esse código, tá bom? E é por isso que você tem que estar entrando aí Nesse site aqui oficial da Garena Para estar pegando esse código também Do novo servidor avançado É o seu código de acesso no aplicativo, tá bom? No jogo Já instalou aqui E após isso eu vou estar clicando em abrir, tá bom? E já vai abrir aqui pessoal O novo servidor avançado da Garena No nosso celular, tá bom? Vou clicar aqui em confirmar Lembrando pessoal Que esse aplicativo aqui É um aplicativo oficial da Garena Então não dá ban Tem várias pessoas que dizem que dá ban Mas não tem como dar ban Porque é um servidor avançado E é oficial da Garena Não tem como ela dar ban No próprio aplicativo dela Já carregou aqui Pediu para me confirmar aqui Os códigos e termos de uso Vou estar clicando em OK Vou estar clicando aqui Para entrar como convidado, tá bom? Vai carregar aqui para a gente Vou tocar aqui na tela Vamos aguardar pessoal E olha só Um voluntário Quanta coragem Vai aparecer aqui alguns diálogos Tá bom? Vou clicar aqui Se eu sou intermediário Se eu sou veterano Ou se eu sou novato Vou clicar em intermediário E vou estar clicando em confirmar Para me estar entrando aqui Vamos começar Olha só que legal pessoal Vamos iniciar aqui Agora vai pedir o código de ativação Que é justamente o código Que eu pedi para vocês anotarem Então eu vou pôr o código aqui E já já eu volto com vocês Ok pessoal Já adicionei aqui o código de ativação O código que me deram lá no site E após isso eu vou estar clicando Justamente em OK Olha só Vai carregar aqui para mim Ativação bem sucedida Então vamos tocar aqui para começar E olha só Vamos ver algumas coisas Que tem aqui no novo servidor avançado Tá meio diferente aqui A tela inicial A gente pode estar clicando aqui Para começar Mas eu queria ver algumas coisas Que pode ter de novo aqui Tá bom? No novo servidor avançado Pode ter algumas Algumas inovações pessoal Mas se eu for mostrar para vocês Esse vídeo vai ficar muito longo Se eu for mostrar tudo O que tem aqui de novo Olha só pessoal Tem um novo personagem Tá bom? Aqui para vocês Para vocês experimentarem bastante Eles já deram aqui no início Para você estar coletando E para você estar equipando Tá bom? Tem várias outras coisas aqui pessoal Tem esse novo patch aqui Que é esse patinho Muito legal Olha só que top pessoal Tem também alguns prêmios aqui Em diamante Que você pode estar ganhando Muito top mesmo Então eu recomendo você baixar pessoal Se você seguir o passo a passo Aqui desse vídeo Não tem como dar erro Não tem como você não conseguir Baixar aí Tá bom? Então esse foi mais um vídeo Se você gostou Não esquece de deixar teu like Se inscrever no canal E lembrando Se você baixar o servidor avançado Você não vai estar perdendo A sua conta principal Tá bom? É muito fácil Simples É apenas para você estar testando Aqui as novidades do Free Fire Antes de estar lançando Aí no Free Fire original Tá bom? E dito isso pessoal Até o próximo vídeo Não esquece de deixar teu like Se inscrever no canal Porque eu sempre estou ajudando Vocês por aqui Tá bom? E dito isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau